Salve rapaziada, estamos de volta aqui mais uma vez trazendo para vocês o Portion Win e o Speed WD E com ele você vai conseguir estar suprindo suas necessidades após uma formatação do seu sistema Caso você também trabalhe com isso, isso vai ser uma mão na roda, tá rapaziada, para vocês Que também joga, ele tem tudo o que você precisa, tá? Já observa aqui, eu tenho os pacotes C++, né? Microvisual C, tem o Java, né? Tem o Java, tem os componentes aí necessários para você estar rodando um editor de vídeo, um jogo Enfim rapaziada, tudo que se diz respeito a renderização gráfica, a velocidade do seu sistema Como tais como DirectX aí para jogos, tudo isso você vai encontrar aqui em Runtimers, né? Clicando aqui ele já vai iniciar, ele vai fazer uma varredura e vai apresentar os drivers que você precisa Para jogos, para editor de vídeo, para esses programas mais pesados, tá? Tem atualizador de drives também rapaziada, o atualizador que você precisa, tá? Aqui tem atualizador de drive da Intel, tem drive Huber, drive pack, drive booster, drive de rede universal, drive easy Então, os melhorzinhos aqui, o que eu já conheço é o drive easy, né? O drive easy e o drive booster, né? Que eu uso muito, né? Particularmente Então, você pode estar clicando aqui e ele vai pedir para você instalar Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele aqui, né? De outro pack que eu já postei aqui no canal, tá? Mas a diferença desse pack que vem o Runtimes, tá? O drive Runtimes, que vai estar instalando os drives necessários com C++, como DirectX Esses drives assim que não vem nesse software aqui, né? Pelo qual você já viu aqui agora, né? Agora, menu fácil, né? Tem o menu fácil aqui que você consegue estar organizando aí o seu setup Sua área de trabalho, né? Do seu sistema aí, né, rapaziada? Você consegue estar criando aqui, né? É... Atalhos, né? Pelo que eu entendi aqui, né? Como, por exemplo, editor de registro, né? Isso aqui eu nunca mexi assim, né? Para ser sincero a vocês Eu uso muito isso aqui para conseguir uma licença, tá? Então, se você está precisando de uma licença, está aqui, ó A licença, só você ler aqui que eu não posso falar essa palavra, pessoal Mas vocês estão vendo aqui, ó Tem Windows 7, Windows 8, 8.1 e 10, tá? É... Só para você estar conseguindo uma licença aí, né, rapaziada? É... Não apareceu o Windows 11, porque eu não sei se tem Windows 11 Tem esse PC veloz aqui também que você consegue estar limpando o seu sistema, tá? Tem Stop Serviços Inúteis, tá? Que é... Aqui já não foi ativado, só quando você abre e fecha Algumas... 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 Algumas ferramentas aqui Que eu quero falar... Que eu quero dizer para vocês Não vai funcionar quando você fechar aqui, tá? É... Tem um criando, né? Tem um criando que eu já usei muito, né? Isso aqui também é muito legal Tem antivírus também Se você precisa de um antivírus, tá? É... Ele vai estar aí... Você pode estar aí usando, tá? É... Vamos abrir de novo Tem situações que ele pede para você fechar Então vamos continuar aqui, ó Temos aqui é... Windows Update, né? Se não me engano é essa ferramenta No Speedio WD Windows Update aqui também É... Remove aplicativos da Microsoft, né? E otimizar, tá? Quando aparece esse erro aqui É porque... No meu caso, não... Ele já está com o Windows Update Desativado, se não me engano Isso aqui... Não, não é o Windows Update Aqui é outra ferramenta, tá? Aqui é... Aqui que é o Windows Update, né? Você pode dar Stop, tá? É... Quando acontecer uma situação Que nem essa daqui Você deve fechar, tá? Aí você abre de novo, tá? Você vê que o outro já abriu aqui, né? Eu só de ligar aqui o som Pra não dar o direito de ato Até, ó Tem como desfragmentar o sistema Tem otimização Tem remover aplicativos, tá? Rapaziada Vamos aqui remover aplicativos, tá? Mostra pra vocês Tá? Deve um travamento do sistema Por isso que ele não abriu, tá? É... Dois off de abrindo de uma vez Não dá, né? Então, quando você consegue estar aqui, ó Você consegue estar aqui removendo Nessas aplicativos aqui, ó Se você quiser remover tudo, né? Ou você pode estar escolhendo um Em específico, né? Deu uma pequena... Ele tá removendo agora Por isso que deu uma parada aqui Vai aparecer uma mensagem pra vocês também Afirmando que já foi removido, tá? Enquanto isso A gente vai vendo outras coisas aqui É... Deixa eu ver Apareceu uma coisa aqui pra mim Aqui já foi restaurado Já foi aí Removido Se você quiser re-instalar Só clicar aqui em instalar Tá? Aqui você pode clicar em cima E instalar esse Né? Caso você queira É... Tá... Desinstalando Tá? E é isso, galera A... Criar ISO Criar ISO Aqui tem... Vem o Rufus Muito bacana, ó Beleza Tem ISO aqui também Eu acho que você vai ser redirecionado Ao... Ao site aqui, né? No caso aqui Nunca usei também, não Geralmente eu uso mais, pessoal Pra conseguir a licença, né? E pra atualizar os drives, né? Deixa eu fechar aqui Pronto Pelo amor de Deus Aqui ao invés de desfragmentar Aqui drive pra... 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 Pra camãe A MD, né? Pra cá dividir a MD Tem otimiza Tá? Tem remover vírus Tem... Aqui, ó Tem esse programa Já tem uma UIBats É o antivírus, né? Tem aqui É conseguir licença Se você quiser conseguir É só clicar aqui Nesse nome Que eu não posso falar Aqui, ó Em otimiza Você tem como desabilitar Algumas coisas do sistema aí, tá? Que você... Não quer mais, né? Aqui, ó Como você conseguir a licença Só você clicar em eu aceito Tá? Aqui tá a licença Bacana também É outra opção de licença, tá? Rapaziada Tem... Aqui a desabilitar Me people É... Onidrive Se você quiser desinstalar Onidrive Aquela... Aquela... Só que tem nuvem, né? Ferramenta pra... Guardar coisa em nuvem, né? Isso aqui é mais pra você Que joga muito Não... Você que quer jogar Entendeu? Só jogo aí É só você clicar aqui E aí... E aí... Remover, tá? E... Se aplicar aqui Eu acho que vai... Eu acho que vai tá... Iniciando aqui minha máquina Não vou fazer isso agora Porque senão... Nosso vídeo aqui Vai dar... Vai ter problema E tem outras funções Aqui, rapaziada E você pode tá desinstalando Algumas coisas aqui Viu, rapaziada? Pelo que eu entendi Aqui eu abaixando Caso aqui Eu clicar aqui É... Aqui no caso Eu creio que é pra baixar Viu, rapaziada? Olha o tanto de software Que tem aqui Bora fazer um teste Ó... Esse aqui é Rebunin Style Rebunin Style Não tenho aqui 64-bit Tá aqui Isso aqui Eu creio que é pra instalar Viu, rapaziada? Tem isso aqui também Não vou falar muito, né? Mas você vê Que tem muita coisa aqui Bacana Tem que se otimiza aqui O principal Que que eu tenho pra falar Pra você É só disso aqui Senão O vídeo vai ficar muito grande Né? Pra otimizar Tem aqui o service Aqui é pra sua conta e risco Se você quiser Né? Aí você digita sim Ou não Tá? Não vou digitar agora Porque vai fechar o OBS aqui E vai acabar com a nossa gravação Tá? Start e back Tá bem Pra mudar a aparência E os ícones Do seu sistema Se você clicar aqui Você vai Instalar Start e back Vixe Aí Já Ele já foi instalado Nós vamos aqui Nós vamos aqui Em este computador Nós vamos descolocar o C Arquivos do programa 86 Vamos procurar ele aqui Viu rapaziada Start e back Aqui ó Aí você abre ele aqui Aí você pode estar escolhendo Aparência Aqui já tem uma versão Do Windows mesmo Que você pode aumentar Olha como ficou engraçado Maior Tá? Essa aqui é uma versão Que vem instalada aqui Já no Windows Tá? Esse Windows aqui Fox iOS Né? Você pode estar Clicando aqui Você pode estar mudando A cor Colocar essa cor aqui Vai É Mudar essa cor aqui Vai Fechou? Aí você pode Deixar ela bem transparente Mano Vai ficar muito bonito Né? Combinando Tudo combinando Tá? Aí Olha como ficou Engraçado Vamos dar aqui Ah Olha como ficou Engraçado Ficou meio Né? Meio Engraçado Né? De carnaval Sei lá Depois você pode mudar Tá rapaziada E é isso galera É Caso você não queira Ficar fazendo o que eu fiz Aqui Você pode estar enviando Para a área de trabalho Né? Aí você usa aqui Na área de trabalho Uma Fazer um atalho Né? E desfragmentar Esse programinha aqui Que eu não mexi ainda Remover vírus Remover aplicativo Já vi Ativação Suporte Windows aqui Tem Como você mudar A cor das pastas Né? Você pode estar mudando A cor da pasta Tá? Pode estar instalando aí Uma cor Né? Eu Nunca mexi nisso aqui Tá bem Mas Tem esse cliente aqui Que também Que é muito legal Isso aqui é para limpar O sistema Galera Olha isso Olha isso Você consegue estar Otimizando o sistema Em um clique Muito show de bola Muito show de bola Show de bola Né? Stop serviços inúteis Você clica aqui Né? A casa Você fecha aqui Pintor de pasta Pintor de É É assim 64 bit Né? E menu fácil 32 Já mostrei para vocês E otimiza Então é isso galera O vídeo é esse Né? Não vou me estender Muito aqui Né? Aqui Essa aqui É para você Remover Telemetria Essas coisas Assim do índice Né? Aí você pode Estar Marcando Ou desmarcando Tá? Se você quiser Estar Desmarcando Aí Tá? Aí ele vai Estar Você pode Estar Escolhendo É O que você Quer O que você Não quer Você pode Vim aqui Desmarcar Todos No caso Para você Tem mais Otimização Aí Tá? É mais Para você Mesmo Que é Ganhar FPS E É Muito bacana Mesmo Né? Desabilitar E aí Galera É isso Galera Eu acho Que vai reiniciar Minha máquina Então Mais dúvidas Aí galera É só Comentar Aí Tá? Defender On Tá? Não funcionou Porque tem que fechar E abrir o programa De novo Tem essa questão Tem o Memory Buster Tá? É só Fechar Aqui galera Se não Funcionar E aí Você Você abre De novo Aqui Memory Buster Já está Otimizando Deixa eu tirar A sessão Aqui Para não Tomar Um Copyright Né? Defender Tá? Você pode Estar Desabilitando Os Defender Para jogar Depois Você habilita De novo Você pode Colocar Enable Endos Defender Tá? A mesma Coisa Que Você pode Estar Habilitando Ou Desabilitando Você clica Aqui Ele vai Habilitar Tá? Bom rapaziada Agora Vou mostrar A vocês Como é Que faz Para instalar Tá? Para usar No caso Né? E a instalação Olha Ele vai vir No arquivo Compactado Você vai vir Aqui Com o botão Esquerdo Do mouse E vai Extrair Aqui Clicando Com o botão Direito Certo? Ele vai Ser gerada Uma pasta Como essa E dentro Dela Você Vai clicar Em Suporte Ou Speed W Descaso Para instalar Né? Então Vou clicar Aqui em Suporte Windows E Vou Avançar Aqui Tá os créditos Aqui dos Criadores Né? Daí Que acompanha Equipe E Aqui Eu Coloco Eu Concordo Né? E avanço E aqui Você pode Escolher Uma pasta Mas Eu vou Deixar Aqui mesmo Descolocar O C Ok? E avançar Certo? Sim E aí Inicio Tá iniciando E aí Você observa Que Ele vai Pedir Para executar Caso Você Queira Que Execute Você Deixa Marcado Aqui Tá? Aí Ele vai Tá Executando Vamos Ver O que Vai Acontecer Para Ele Ser Executado Bom Já Iniciou Aqui Rapaziada Então É Só Usar Vou Fechar Agora Agora Nós Vamos Instalar O Speed WD Aqui Você Já Pode Escolher O local Que Você Quer Instalar Qual É A Partição Né Qual Disco Né Deixar No SSD Mesmo Você Marca Aqui E Instala E Aqui Você Finaliza É Só Fechar Aqui Geralmente Vai Ficar Aqui Na Era De Trabalho O Ícone É Só Você Abrir E Ele Vai Estar Iniciando Tchau